Bem-vindos ao nosso espaço de luz e proteção. Queridos amigos, unam-se a nós nesta poderosa benzedura de São Cipriano para proteção e limpeza espiritual. Se estas palavras ressoarem com vocês, por favor, mostrem seu apoio inscrevendo-se no canal, deixando um like e compartilhando este vídeo. Para fortalecer nossa corrente de orações, convidamos vocês a deixarem nos comentários seus nomes e locais de residência. Nosso grupo de orações se dedicará a enviar bênçãos e proteção a cada um de vocês. Amados e amadas, estendendo um pouco mais a introdução, quero agradecer a todos que se tornaram membros do canal. Vocês são parceiros de jornada e a todos que ajudaram através do Pix, agradeço em meu nome e em nome do grupo de orações. Recurso vai ser usado para assistência a quem precisa e uma parte para melhorar o equipamento de edição dos vídeos, gostaria muito de entregar uma edição em 4K e vídeos mais trabalhados. Meu computador sofre muito em vídeos mais elaborados e longos, às vezes precisando até reiniciar. Vou ganhar em qualidade e também em agilidade. Esse segundo muito importante, pois gasto horas para ler os comentários, registrar nomes e preciso de tempo para cuidar de meus afazeres também. Sobre os comentários, todos são lidos. Coloco emojis para registrar minha presença e, quando necessário, eu respondo com palavras. Mas, queridos e queridas, ninguém é esquecido ou fica para trás. Isso aqui não é apenas um canal de oração. É um compromisso e uma responsabilidade espiritual para com vocês. Meu coração fica preenchido de amor e felicidade quando vejo nos comentários pessoas que dizem ter alcançado uma graça, uma cura, um alívio de suas angústias e sofrimentos. Mas lembrando que isso é alcançado principalmente pela fé, a força de vocês está em acreditar que a reza vai fazer com que consigam o que necessitam. É vocês mesmos abrindo as portas de suas vidas e de seus lares para as forças celestiais e da luz. Eu e o grupo somos apenas instrumentos imperfeitos de conexão com essas forças, mas fazemos com amor e também com fé de que todos são assistidos. Com amor e orações para que a força e a luz de São Cipriano, esse poderoso santo, que antes de convertido foi mago e ocultista e tem uma tremenda força contra o mal, vou te benzer. No silêncio da noite onde as sombras se escondem, eu te benzo com a força de São Cipriano que os males desmontem. Essa pessoa que assiste este vídeo, sob tua proteção colocamos, contra feitiçaria e malícia, teu poder invocamos. Sete velas acendo na cruz de São Cipriano a brilhar, para iluminar o caminho, a escuridão dissipar. A família e o lar dessa pessoa que este vídeo vê, sob tua guarda São Cipriano, segurança terão, crê. Com as palavras sagradas que quebram maldições, eu te benzo para que afastes as más intenções. Na saúde dessa pessoa, que a cura prevaleça, que teu poder, São Cipriano, a doença endereça. Sete cruzes traço no ar, no espaço, no tempo, para proteger de todo o mal, todo o tormento. Contra energias deletérias e destrutivas, tua força, clamamos, e que em tua luz, São Cipriano, os males, desfazemos. Com a espada da justiça que São Cipriano empunha, eu te benzo para que a verdade sempre triunfa. Que a casa dessa pessoa, desse vídeo espectador, seja um refúgio sagrado, livre de todo o terror. Sete orações recito com fervor e com fé, para que a proteção divina sempre prevaleça até. Essa pessoa que aqui chega em busca de amparo São Cipriano, livra-a de todo laço, todo barro. Com o poder do exorcismo que São Cipriano conhece, eu te benzo para que todo mal perece. Na vida dessa pessoa que a luz sempre brilhe e que as sombras do mal, com tua força, se trilhe. Sete passos de liberdade na senda da purificação, eu te benzo para que sigas em libertação. Que a bênção de São Cipriano te acompanhe, te guie e que em seu caminho a paz e o bem sempre flui. Com esta bênção, eu te envolvo em luz e em força maior, para que a presença de São Cipriano seja teu louvor. Que os anjos cantem, que as bênçãos de limpeza recaiam sobre ti e que em teu coração, amor, esperança e fé sempre prevaleçam assim. Na alvorada de cada novo dia, onde a esperança se renova, eu te benzo com a força de São Cipriano, que toda sombra remove, que a luz desta manhã traga renovação para quem este vídeo vê e que a proteção de São Cipriano lhe conceda força, fé. Sete chaves de poder nas mãos de São Cipriano guardadas para abrir os caminhos, as veredas iluminadas. Que as chaves abram portas de proteção e bem-estar e que a luz de São Cipriano em tua vida sempre vá brilhar. Com o escudo da fé que São Cipriano nos ensina a carregar, eu te benzo para que possas todo o mal enfrentar. Na jornada dessa pessoa que assiste com esperança, que São Cipriano lhe dê proteção como uma lança. Sete ondas de bênçãos do mar de São Cipriano a emanar, para purificar, limpar e a paz restaurar. Que o lar dessa pessoa seja um santuário sagrado, onde o mal não entra por São Cipriano blindado. Com a sabedoria antiga que São Cipriano possui, eu te benzo para que sempre ao lado do bem flui. Que os ensinamentos de São Cipriano lhe sejam um guia e que em sua sabedoria encontre paz a cada dia. Sete sopros do vento que carregam as palavras de São Cipriano para afastar o mal ano após ano. Que a pessoa que ouve este benzimento sinta a força do vento e que nele, São Cipriano, afaste o sofrimento. Com a oração fervorosa que ao céu acende, eu te benzo para que a graça de São Cipriano se estende. Na vida dessa pessoa, que a luz divina se faça presente e que São Cipriano lhe proteja eternamente. Com a oração fervorosa que ao céu acende, eu te benzo para que a graça de São Cipriano se estende. Na vida dessa pessoa, que a luz divina se faça presente e que São Cipriano lhe proteja eternamente. Com esta bênção, eu te envolvo em coragem e em poder divino, para que a presença de São Cipriano seja teu destino. Que os anjos cantem, que as bênçãos de São Cipriano sobre ti recaiam e que em teu coração, amor, esperança e fé sempre prevaleçam. Assim, assim seja, assim é, assim ordena o Criador. Amém.